Música Eu comecei na igreja com o órgão eletrônico aos 9 anos de idade e depois minha mãe foi fazer uma inscrição na escola municipal de música e ela queria me colocar para tocar piano, só que com 9 anos de idade já pediam muitas coisas para piano e ela viu um instrumento que não precisava não tocar nada. Que não pedia nada e ela encontrou a arpa nas inscrições e ela me escreveu, escreveu eu e escreveu minha irmã. E aí a gente começou na arpa. Depois de um certo tempo que eu estava fazendo a escola municipal de música, eu comecei a investir em aulas particulares e aí eu abri a vaga para a arpista na Sinfônica do Exército Brasileiro e eu prestei e passei. Na verdade a Sinfônica do Exército Brasileiro foi o meu primeiro emprego fixo, que é a Banda Sinfônica do Exército. E lá eu entrei como terceiro sargento, a banda tinha cerca de 80 e poucos músicos e a gente era em seis mulheres. Não, eu não acho que o instrumento tem gênero, mas acaba associando de que a arpa, por ser um instrumento mais visualmente angelical, mais delicado, teoricamente, porque na verdade a arpa faz muita força para tocar as cordas, então para um homem ficaria até muito mais fácil tocar a arpa do que para uma mulher. Mas acaba sendo mais procurado por mulheres. No entanto, hoje em dia, tem uma procura por homens, tem uma procura pelos meninos, no geral, nas escolas. A pessoa fala assim, ah, eu gostaria de uma mulher falar, eu gostaria de tocar uma tuba, um saxofone, um trombone, e um homem falar, ah não, toca um violino, toca uma flautinha. Cheguei até a ouvir esse termo, flautinha, que é mais feminino, é mais para a mulher. Já cheguei a ouvir. Foram poucas as vezes que eu fui regida por mulheres. Tem poucas mulheres trabalhando como maestrina, agora, atualmente, aumentou um pouco mais o número, com o trabalho de divulgação e até as mulheres por mais procura, mas eu fui poucas vezes regida por mulheres. Eu acho que o mercado está preparado, mas eu acho sim que é um espaço a ser alcançado, porque eu já cheguei a presenciar piadinhas no meio da orquestra, enquanto estavam mulheres regendo. Piadinhas de mau gosto, vindas por homens mesmo. Então, eu acho que é um espaço ainda a ser alcançado com, a gente procura a dignidade de trabalhar com respeito. Então, eu acho que ainda é um espaço que está caminhando e vai caminhar e vai chegar no respeito próprio, no respeito que merece. Teve uma situação que eu passei que eu sempre andei maquiada, sempre andei, sempre me procuro me vestir bem. E aí teve uma vez que um músico chegou em mim e falou para mim assim que se eu achava que era desfile de moda, que eu não precisava andar maquiada no ensaio, eu não precisava me arrumar para ir para o ensaio. Então, foi uma situação bem chata, eu não respondi, deixei passar, mas eu achei uma situação bem machista. Tocar na Orquestra Experimental de Repertório é maravilhoso. E quando o maestro Jamil me chamou, eu fiquei muito feliz, porque eu já tinha trabalhado com ele em outras orquestras, e tanto ele fez parte da minha formação orquestral, porque ele regeu alguns festivais em que eu participei como aluna. E quando ele me chamou para ser monitora da Orquestra Experimental de Repertório, eu fiquei super feliz. E a orquestra possui os monitores, só que a gente está em três mulheres somente. Eu acho que é muito legal para a representatividade das questões das mulheres, estar ali num posto em que é predominantemente masculino, e estar fazendo nossa parte bem feita, fazendo exatamente como deve ser. Não digo exatamente como um homem, eu digo como deve ser, como deve ser ali chefe de naipe. E eu gostaria que tivesse cada vez mais chefes de naipe em todas as orquestras mulheres. Música 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 Música